Assim, eu até queria, já que ele chegou, eu queria falar de Flash, porque assim, eu não tive coragem de ver as últimas temporadas, mano. Você parou igual? Eu parei na quinta. Ai, cara. Abandonei na quinta. Eu parei, eu acho que eu parei na quinta também. Depois daí, mano. Estava muito escuto já pra mim. Eu não sei se ficou repetitivo, ou então se eu cansei, porque assim... Foi um pouco de tudo. É assim, eu não só acompanhava Flash, eu via Aeron, Super Gale, Legends, aí tipo, era tanta série. Eu também entrei num momento que eu já tava profissionalizando o canal, então eu tinha menos tempo pra acompanhar e tal. Ah, eu meio que abri mão, sabe? Mas, cara, é a última temporada que eu vi. Qual foi a última que você viu? Acho que é a quinta. Fala não, fala do vilão que era. Cara, eu não lembro bem o vilão, se for o Zoom. Ó, o meu... Você não é o Zoom, é a segunda, porém? Não, não foi o Zoom, foi o outro. Eu vou falar, dica, dica os vilões aí, das primeiras. A vez você se lembra, a Flash é o Zoom, aí tem o Savitar, que era ele mesmo, aí depois tem o Pensador, aí fica ruim. Ah, o aparelho no Savitar. Ah, o aparelho no Savitar, é o aparelho no Savitar. Ah, o cicada é péssimo, cara. Tanto é que nem era ele, nem era o vilão da temporada. Cara, é horrível. Eu vi uma cena da série do Flash, é verdade, me parecia o Power Rangers, é isso mesmo? O Savitar de Luz? Eu não sei se é isso, é tipo, todo mundo agora, em resumo, todo mundo agora tem supervelocidade, é isso? Ah, não, é que ele tem a família Flash, né? Isso vem dos quadrinhos. Sim, sim. Tem o Gary, que os filhos dele do futuro e tal. A Iris West, tal. Essa nem é a parte ruim. Não é? Não, isso é legal, isso é pior aos quadrinhos. É que, cara... Nós somos Flash, não? É sim, tem um... O Nós Somos Flash, que ela fala... O Barry junta todos os Flash dos quadrinhos, nos mais recentes. Não, isso é, mas a Iris West falar, nós somos Flash, assumir esse manto. Isso é uma bosta, muito bosta. É que, cara, teve muita coisa que aconteceu nos bastidores da CW, né? Eu falo muito disso no canal, explicando ao longo do tempo o que aconteceu e tal. Cara, eu via teus vídeos há um tempinho, mano. Quando eu acompanhava o Flash, eu assistia, cara. Ah, foi bem quando eu comecei o canal. Eu comecei o canal, foi na terceira temporada. Acho que foi por aí. Foi pra falar do Savitar, assim. Acho que foi bem no... Eu não tinha canal ainda quando tinha a primeira e a segunda temporada. Mas, cara, basicamente o que aconteceu foi que veio o streaming, né? E eles não tinham mais interesse em produzir nada pra televisão, pra CW. Aí largaram. Tipo, os showrunners da série que ficavam lá no começo, que, pô, tinham vontade de fazer um roteiro bom, uma coisa boa, foram saindo. E aí eles faziam só porque, tipo, ah, já tá vendido pra Netflix, né? Porque tem um contrato da CW com... Direito de transmissão, né? Não, a Netflix compra as séries. Comprava, né? Da Warner. A The Flash. Por isso que eles fazem uns crossovers entre as quatro séries. Que é pra... Já que você vai comprar essa... É dos melhores momentos, né? Vai ter que comprar aquela também, porque aí você leva todas, né? Aí até hoje tá lá na Netflix, todas do Arrowverse. Mesmo a Warner tendo o próprio streaming. Agora que a Warner tem HBO Max, qual o interesse que ela vai ter em fazer uma série boa que já tá vendida pra Netflix? Entendeu? E agora, pô, eles nem tem mais interesse em fazer nada da DC, da TV aberta. Então, eles largaram. Mas, tipo, por exemplo, o Flash não acabou ainda. Tá tendo. Vai ter a última temporada agora. Mas, cara, ainda dá audiência, assim? Cara, dá. Dá muita audiência. Dá audiência no streaming. Nesse ano, foi a segunda série da DC mais assistida na internet. Só perdeu pra Pacificador. A oitava temporada. Inclusive, que série, tá? Pacificador é boa, né? Que série, tá? Que já é da HBO Max, né, do James Gunn. Mas uma dúvida. Cara... Pacificador, a gente sabe que é muito foda, mas chegou nos níveis da Netflix? Cara, então... Teve audiência grande? Quando lançou foi uma das mais assistidas, pra mim, da HBO Max. Comparando com as da Netflix? Cara, eu não vi a comparação direta das duas. Eu sei que ela foi... Consegue, cara. Quantos views ou audiência de Pacificador? É que eu vi a comparação de popularidade de séries da DC na internet. E aí tava em primeiro Pacificador, segundo The Flash, na oitava temporada, que é muito difícil, e Superman e Lois em terceiro. Cara, eu não sei em números, mas, cara, a qualidade da série, eu... Não, é cair muito. Eu acho que... Não, Pacificador, tá dizendo. Ah, Pacificador, sim. Cara, eu acho que não deve em nada nenhuma da Netflix, mano. É muito foda, velho. Cara, pra mim é melhor até. Pra mim é assim, Demolidor, que pra mim é Master, é Supremo, a série da Netflix, e depois Pacificador. Eu amei a série, mano. Cara, o roteiro é perfeito. É bizarro, cara, é muito foda. É que é o James Gunn, né? E essa série, sabia que não era nem pela... Tipo, não tava planejado pela Warner. O James Gunn escreveu o filme, aí ele chegou já com o projeto pronto aqui, ó. Falou, ó, tem aqui o roteiro, só começar a gravar aqui. E aí o Warner falou, ah, tá bom, você já fez? E é o James Gunn, né? Ele só entregou, tá ligado? Não tava planejado. Ele gravou em pouquíssimas semanas, assim, rapidão, e já lançou, assim. E, pô, ele foi meio que quem ressuscitou a Liga da Justiça naquela série. Quando ele gravou aquela cena lá do... No final. No final da Liga da Justiça. Ali, cara, eu não tinha fé nenhuma que eu ia ver a Liga da Justiça unida novamente, numa nova produção do DCU. Pra mim tinha acabado. Aí ele foi, trouxe... Cara, pra mim foi incrível demais. Não, reza a lenda que ninguém pula a abertura do pacificador. Não, não, não. Essa daí... Não pode. Não pode, cara. Ele tinha que tirar o botão de pula a abertura. Se você pula a abertura, você não vai pro senhor. Cara, muito foda, velho. Na série da Vandinha tem uma cena de dança também, né? Uma cena de dança? Tem uma nascida com um menino, num baile. Ah, é? Mas é uma cenazinha muito relevante. Mas, cara, o pacificador é bom. Eu vou até rever, velho. Deu até a vontade. Deu até a vontade. Vocês falando, eu tenho até a vontade de rever, cara. Já faz um ano que lançou, né? Cara, deu até a vontade, velho. Pô, e o 1899 é bom? Cara, eu vi os primeiros dois, achei muito confuso. Não tô entendendo nada ainda. Tu viu Dark? Vi Dark até a segunda. Sério que tu não viu Dark toda, cara? Você não entendeu nada. Você viu só até a segunda. Não, faltou ver a terceira, né? É, a terceira é a última. Mas é o que dá tudo sentido pro restante. Sim, não, eu tenho que terminar. É porque, mano, é muita coisa pra ver. Eu tenho que terminar. Mas esse daí eu vi e, mano, é muito confuso. Dark eu já entendi um pouco. Cara, é que assim, Dark, eu vi... Eu sou fã, tá? Sou fã de... Ah, esses entraram no assunto agora. Meticulando agora aí. Vamos falar de Dark. Dark é muito bom. Cara, Dark foi a série que eu mais vi na minha vida. Eu assisti, sem zoeira, as três temporadas juntas, mais de dez vezes, cara. Tá, porra. Porque assim, é uma série. Eles sabem. É tipo Interestelar. Ah, tem que ver dez vezes pra entender, tá? Tipo, ele já viu, ele sabe. É uma série que mexe de personagens e épocas diferentes e tal. Isso é mais difícil de você entender. Porque você entender qual personagem é quem... Aquele é o pai daquele, aquele é aquele. Entre o passado, o presente e o futuro. Então, o mais Dark faz muito bem isso, cara. Ele faz bem feito, só que até você entender... Eles ambientam muito bem qual era que eles eram, qual tempo. Não, isso é, eu tô falando pra você... Isso é texto, cara, é roteiro. Como é que fala? Você, tipo, se adaptar que, tipo, aquele personagem é aquele mesmo outro lá, tá ligado? Porque é muito nome, é muito personagem, é várias erções do mesmo personagem. Épocas diferentes, anos diferentes. E agora, no final, teve, tipo, multiverso. Pra piorar, sabe? Já tava confuso. Não, no final, ali, quando apareceu outra Marta, eu falei, tá, eu não entendi nada. Como assim, mano? Não, apareceu cinco Martas na mesma cena. É o Marta, é o No Way Home da Marta. É isso, cara. Mas é isso. Dark, eu acho que é uma coisa inteligente que eles fizeram. E eu sei que foi de propósito. É justamente isso. Ser uma série que você vai assistir várias vezes. Por exemplo, saiu a primeira temporada. Tá, você assistiu. Daqui a dois anos, saiu a segunda. Automaticamente, você vai rever a primeira. Porque você não vai lembrar de tudo. E você faz isso em todas as temporadas. Então, querendo ou não, você assiste a série várias e várias vezes pra relembrar o que aconteceu. Porque aquele resuminho da Netflix no início, não adianta de nada com Dark. Nem adianta ver que você não vai lembrar de quase nada. Eu tô quase uns oito meses pra ver aí. Uns oito meses. Não vi. Eu já vou ter que ver tudo de novo. É, eu recomendo. É porque, tipo, eu fui ver Dark. Eu vi a primeira quando lançou. A segunda eu fui ver um pouco depois do que lançou. E quando eu acabei tem uns oito meses, eu não vi o resto. Aí me fudeu. Mas é isso, cara. Dark pra mim, junto com o Spanger Tank, são as minhas séries favoritas, cara. Eu acho o roteiro de Dark impecável, mano. Junto com Death Note. Mano, bota no mesmo bolo aí. Dark, Death Note. Mas, cara, Dark eu acho que é o melhor roteiro de série que eu já vi. Pode ser, cara. É, pela confusão ser bem explicada, é muito bom. É bem amarrado, cara. É uma confusão que não tem furo. Exato, eles amarram tudo. É, não tem nenhum furo, mano. Você viu tudo também? Todas as cenas estão conectadas de um jeito perfeito. Que nem um erro de The Witcher, o jeito que eles ambientam na primeira temporada, as épocas. Você fica perdido. Você não sabe onde que é passado. Eu fiz até um vídeo, velho, pra ajudar a galera na cronologia. Tem que chegar, porque a série não te explica direito o que é antes, o que é depois, como que os acontecimentos se conectam. Então, Dark é muito mais complicado que The Witcher e eles, tipo, poderiam ter errado por causa dessa confusão que é a série, entendeu? Então, ele tomou muito cuidado ali e uma decisão perfeita foi ter realmente finalizado a série na terceira temporada, que eles planejaram desde o começo, né? Só que como bombou muito, a galera falou, pô, faz mais, leva mais. Não, não dá, cara. Eles são, tipo, é como eu disse, eles também são apaixonados pelo que eles fazem. Eles prometeram, não, tem um início, meio e fim, primeira, segunda e terceira temporada. Não tem mais. Se for um sucesso, um fenômeno, maior série, não adianta, não vai ter mais. É uma história fechada que eles planejaram lá no início. E eles até brincam com a frase que o início é o fim e o fim é o início. E essa era isso, sabe? É um looping, um paradoxo. É, ela foi pensada do início ao fim desde o primeiro episódio, cara. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro e você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá.